Essa conectividade, principalmente vinda do 5G, vai já estar revolucionando a nossa sociedade. Não é algo de futuro, nós já estamos vivendo esse momento onde passamos por transformações significativas. A acessibilidade à internet numa velocidade muito maior vai promover a oportunidade de, talvez ainda se pensa nisso, mas melhorar a questão de pesquisa e ensino, que hoje já temos um acesso muito grande. A possibilidade de termos acesso a filmes e streaming que antes não era acessível a todas as pessoas e, principalmente, acesso à informação, onde se espera que com isso possamos ter mais conhecimento e mais capacidade de decisão para conhecer problemas complexos. Então, o que eu imagino dessa conectividade do 5G é que nos traga capacidade de compreender e conhecer melhor o nosso dia a dia para que a gente conheça e possa tomar decisões assertivas. Esse maior impacto da conectividade a partir do 5G eu vejo que é ainda uma divisão em classes e categorias na nossa sociedade. Nós temos ainda muitas áreas cinzas, principalmente falando em termos de Brasil, onde não existe a possibilidade nem de ter um 3G ainda. Nós temos áreas onde ainda não tem internet. Nós sentimos isso durante a pandemia, onde as crianças tinham que subir em árvores para poder ter acesso a um sinal de internet. Nós, na nossa casa, compramos uma acessibilidade e não temos essa entrega ainda. Temos muito problema com as nossas telecoms, então o que eu vejo que um dos maiores problemas que a gente vai enfrentar é exatamente a equidade. Quando que a gente vai poder trazer isso para todos e poder fazer uma sociedade mais justa? Se o 5G não for um acesso de uma política pública, onde todos possam ter essa condição de acesso, isso vai aumentar ainda mais. O risco que nós vemos dentro desse processo, além dessa desigualdade da sociedade em si, é a condição de não termos a invasão da nossa privacidade. Porque o que nós trazemos hoje é uma invasão, já se sabe de tudo. Nós temos aí instituições que fazem até propaganda contando todos os nossos dados. Isso hoje está muito exposto, esses ataques cibernéticos e da gente não ter mais a nossa privacidade preservada. Eu vejo que esse é um dos maiores riscos porque hoje eles sabem de tudo. Eu vejo que o governo e as entidades responsáveis, naquilo que eu tenho conhecimento, não têm nem consciência do grau de, primeiro, ter uma conectividade maior como o 5G. Nós estamos muito atrasados ainda aqui no Brasil e, em termos de políticas públicas, nós não temos visto isso de uma forma assertiva. Então, encaro que isso não é um assunto prioritário tratado ainda pelos nossos governos, tanto municipal, estadual ou federal, nesse nível de que vai trazer uma segurança cibernética para a nossa vida. O papel das lideranças nesse contexto é fundamental. Nós precisamos hoje trazer uma visão de liderança com muito mais empatia e com muito mais criatividade. Ainda temos muitas lideranças na visão de comando e controle, das quais isso hoje não combina com inovação. Então, precisamos mudar esse conceito até da não liderança, quando a gente traz protagonismo, quando se começa a trabalhar com squads, onde nós temos a visão do Accountable, onde cada um é responsável por si, sabendo quais são as entregas que tem que fazer. Então, essa liderança passará por mudanças drásticas, onde nós não vamos mais enquadrar as pessoas em caixinhas, numa avaliação, onde nós vamos trazer o potencial de cada um naquilo que pode entregar, onde nós vamos ter muito mais mentores que nos apoiem o nosso desenvolvimento e o crescimento enquanto pessoas dentro de uma estrutura organizacional. Sem dúvida, precisamos alterar essas lideranças que ainda, em muitos casos, não estão preparados para essa conectividade. As características fundamentais que eu vejo, primeiro, essa liderança tem que ser apaixonada pela tecnologia. A tecnologia hoje é parte do nosso negócio, é inerente à nossa função e eu não tenho como hoje viver sem hoje estar vinculado a todas as plataformas que me dão base para um bom negócio. Então, essa visão desse metaverso nós já estamos inseridos. Uma segunda característica que eu acho fundamental é a visão humanitária, não é humanizada, humanitária. Então, a questão do social, da diversidade, da inclusão, da equidade, não é mais hoje um detalhe dentro das organizações, é uma prerrogativa das quais nós precisamos incluir a todos. Então, trazer essa visão da inclusão é um papel que compete ao líder trazer. Eu tenho que, hoje, movimentar. Às vezes, me chamam para uma avaliação de um programa e eu pergunto onde é que estão as pessoas excluídas nesse teu projeto. Então, temos que trazer a inclusão. O outro aspecto, ele tem que ser inovador e criativo. Então, precisa, sim, ser aberto a novas ideias, a ter uma abertura ao erro, ao teste, à prototipagem, a mudar de ideia, a transferir as opiniões e, principalmente, conseguir gerir uma equipe de protagonistas. Onde eu deixo as pessoas se manifestarem na sua natureza, na sua alegria, na sua forma de ser e que vai trazer uma condição de termos muito mais apoio. Tudo a gente pode aprender. Em todos os aspectos da vida, você pode aprender. Depende do querer. Então, eu preciso estar aberto a essa nova condição de uma resiliência, de uma capacidade de mudança. Então, normalmente, quem é de uma geração mais antiga, ela pode ter resistência e querer buscar o modelo anterior que até então funcionou. Depende da sua capacidade de abertura, o quanto você é aberto à mudança. Qualquer pessoa, em qualquer idade, é capaz de aprender e modificar, até porque tem muita gente nova que ainda está numa visão de comando e controle, que ainda acha que é aquele papel do chefe fordista. Então, eu não vejo idade nesse processo, mas muito mais uma capacidade de resiliência e de adaptação às novas circunstâncias. Música 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 Obrigado.